O que fazer com um notebook que não tem peças para venda e nem dá para restaurar a própria carcaça? Calma que aqui eu tenho uma solução. Procurando no meu estoque de carcaças, achei uma compatível. Então comecei a dar início a desmontagem do notebook para colocar as peças no outro. A CIDADE NO BRASIL Agora estou removendo uma parte da carcaça velha e colocando na carcaça nova para poder encaixar as entradas USBs. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto a resina está secando, aproveitei para fazer uma limpeza preventiva. Assim que a resina secou, agora faço o processo de lixamento e de polimento, para ficar bem alinhadinho e bonitinho. Então, do início, a montagem do notebook na nova carcaça. I am the tiger A montagem do notebook na nova carcaça. E esse é o resultado final da adaptação. E esse é o resultado final da adaptação. E agora a reação do dono ao ver o notebook pronto. E aí, olha aí se ficou bom. Gostou, velho? Sensacional.